Dê, 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 dê Dê, 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 dê Dê, 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 dê Vem pagar lenha, rojão Traz a senha pro mundo Dê, 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 coração Hoje é um dia de sol Alegria é de chovão Meu dever de verão Vem pagar lenha, rojão Traz a senha pro mundo Dê, 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 coração Hoje é um dia de sol Alegria é de chovão Meu dever de verão Dê, 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 dê Dê, 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 dê Dê, 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 dê Calando o lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e com outra filha pra criar Calando o lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e com outra filha pra criar Calando o lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e com outra filha pra criar Tê, dê, 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 dê Tê, dê, 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 dê Tê, dê, 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 dê Vem, magalenha, rojão Traz a senha pro furão Tê, dê, dê, coração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Traz a senha pro furão Tê, dê, 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 dê Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Tê, dê, 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 dê Vem, magalenha, rojão Traz a senha pro furão Tê, dê, 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 coração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Traz a senha pro furão Tê, dê, 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 dê Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Tê, dê, 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 dê Tê, dê, 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 dê